Eu não sei o que é agro, mas eu sempre ouvi meu avô falar, temos que ser muito agradecidos por ele. Então pedi para o meu avô me ajudar a entender o que é. Ele pediu para eu ver tudo o que tem em volta de mim. E falou que o agro está em tudo, desde a hora que eu acordo até a hora de eu ir dormir. Mas eu perguntei a ele, como que o agro está em tudo, sendo que eu não vejo ele? E depois dele me explicar, eu vou ensinar para vocês. A minha cama só é quente por causa da coberta de algodão que vem do campo. Eu não sabia que o algodão via da terra, achei que ele viesse da farmácia. O meu tênis que eu uso para ir para a escola tem a só de borracha, que vem de uma árvore com um nome muito estranho. Seringueira é o nome. Aí, quando fui tomar o café da manhã, eu sabia que o café era do campo, e a manteiga e o leite vinham da vaca. Mas eu não sabia que o pão tinha trigo. O carro que meu avô dirige tem borracha no pneu, que também vem daquela árvore com um nome estranho. Ele me disse que o carro dele só anda com álcool. Vocês não vão acreditar, mas o álcool vem da cana. Sabe a cana que faz a garapa? É a mesma que tira o álcool, sabia? Mas calma, garapa não tem álcool. Falando em garapa, me deu uma fome. Ainda bem que é hora do almoço. No almoço e na janta, meu avô me disse que é por causa do agro que a gente come. O arroz, o feijão, a salada, a carne, o suco, tudo vem do agro. Acho que agora eu entendi. O agro é tudo de bom. Eu sei que o agro não é Deus, mas eu tenho certeza que Deus criou o agro e abençoou todos os homens e as mulheres do campo. Nós, da cidade grande, devemos muito ao agro. O agro é tudo isso.